Ações sobre este caso. Agora, Tubarão é a cidade do destaque de agora. Um acidente terminou com um carro capotado lá no sul do estado. Pois é, e o que chama a atenção, aí você tá vendo as imagens, olha, das câmeras de monitoramento, do momento em que isso aconteceu. Olha ali a colisão. Um carro acaba se atravessando, né, pegando o outro em cheio. A motorista do carro que capota, gente, estava grávida, está grávida. E aí isso impressiona um pouco mais, né, a gente sabe dos cuidados desse momento na vida de uma gestante e ainda acaba sendo atingido em cheio por um veículo. A gente vai ao vivo pra lá pra conversar com o Kaique Guede, porque o Kaique é que acompanha as notícias do sul do estado, né, Kaique? Bom dia pra você. Traz pra gente os detalhes desse acidente e como é que está o estado de saúde da mãe e do bebê. Bom dia pra você. Bom dia, Sibeli. Todos que assistem o SCC Meio Dia, realmente as imagens impressionam. Esse acidente que terminou em um capotamento na cidade de Tubarão, um acidente que aconteceu no bairro Revoredo, na cidade aqui do sul do estado, envolvendo dois carros, um Siena e um Palio. Esse Palio estava sendo, quem dirigia o Palio era um jovem de 21 anos, ele que foi levado ao hospital Nossa Senhora da Conceição pelos bombeiros. Ele estava sentindo dores e a perna esquerda dormente. Foi encaminhado ao hospital, mas sem maiores complicações. A mãe, essa mãe, essa gestante que você acabou de falar, ela está grávida de 28 semanas. Quando os bombeiros chegaram, ela já estava fora do carro e além dela havia também uma criança de 6 anos e outra mulher de 23 anos. Os bombeiros encaminharam as três para um hospital particular da cidade de Tubarão e elas estavam também sem maiores problemas. Apesar de uma delas, a que não era motorista, uma passageira, ter alguns machucados no braço. Essa mãe, portanto grávida, foi encaminhada ao hospital em um estado relativamente sem maiores problemas. Em contato com o hospital, eles não podem identificar a vítima e falar sobre estados de saúde. Então, não tivemos a confirmação por parte do hospital, mas de acordo com alguns relatos, a situação da mãe e do bebê é estável e está tudo bem. Sibeli, volto contigo.